Olá pessoal meu nome é José Ciano aqui do canal Ciano Show hoje para mais uma dica legal estou aqui com o Axo 2041 da linha Mercedes-Benz e hoje eu vou falar para vocês aqui a respeito do temporizador do para-brisa desse veículo aqui sistema bem mais simples aí mais que eu vou chegar aí mostrar para vocês como que funciona e possíveis defeitos que pode estar dando e ser resolvido aí com a maior facilidade então veja bem aqui tá o comando lado esquerdo da direção tá que tenho aqui a posição 0 1 2 e 3 e o zero tá desligado um vai ser a parte do temporizador tá aqui ó temporizador né E aí e o segundo e o terceiro toque que vai ser primeira e segunda velocidade a primeira velocidade um pouco mais lento a segunda um pouco mais rápido tá girando então aqui para a primeira parte da frente você começa aos comandos aí temporizador primeira segunda velocidade e apertando aqui nessa posição vai ser o esguincho do para-brisa né para olhar o para-brisa aí para dar uma limpadinha aí a hora que tem um pó aí no para-brisa numa estrada um pouco é que suja e o para-brisa então esguincho primeiro toque temporizador segundo toque primeira velocidade do o para-brisa do motor do para-brisa né e terceiro toque vai ser a segunda velocidade aí do motorzinho limpador de para-brisa então vimos aqui os comandos vamos então lá agora para possíveis defeitos na base de fusíveis vamos lá então E aí E aí é só lembrando aqui pessoal que na maioria das vezes o problema que vai dar aqui é primeira toque aqui no temporizador não funcionar então vamos chegar até lá o popular relé do temporizador esse é o problema mais comum né não fazer o funcionamento aí intermitente que é o temporizador tá ok dessa forma vou te mostrar lá aonde se encontra esse relé que é fácil a função a função dele vai ser simplesmente fazer esse sistema intermitente tá após o comando aqui é o sistema que mais dá um probleminha aí é o relézinho temporizador tá em caso de não funcionar de forma alguma pode ser algum probleminha lá com fusível é o fusível de proteção do próprio sistema de limpador de para-brisa beleza ok então convido vocês aí que não é inscrito ainda no canal que se inscreva aí no canal para tá acompanhando aí nossas dicas legais né gostou do vídeo aí também já deixa seu joinha também já compartilha aí com os amigos que curtem esse nosso sistema aqui legal de dicas do canal Ciano Show beleza então vamos lá para base de fusíveis ok então chegamos aqui a base de fusíveis uma velha conhecida nossa tem vários vídeos aí no canal falando aí sobre outras funções aqui na base de fusível hoje por sua vez vou mostrar a parte de limpador de para-brisa certo então tá aqui vai ser uma cor até destacável aqui aqui que é esse relézinho aqui vem vermelho tá então esse cara aqui após você ligar lá no comando esquerdo e da chave de seta os comandos lá para fazer a função limpador o primeiro toque vai ser justamente para acionar esse cara aqui então é ele que vai tá fazendo com que o limpador de para-brisa funcione intermitente ok essa função desse cara aqui tá bom então se você tá ligando o seu limpador de para-brisa no primeiro toque para funcionar temporizador e esse está falhando a probabilidade maior é desse que esse relé aqui está com problema tá é o vermelhinho aqui e da base de fusíveis e ele tem esse número aí original a 69 65 45 70 24 e é o cara que vai resolver o seu problema aí no caso está falhando temporizador do para-brisa fechou então vamos para mais detalhe fica conosco aí vamos prosseguindo é mais um detalhe aqui é do motor elétrico né que faz o comando aqui das palhetas e braços do limpador do limpador que é movido aqui ó por esse mecanismo tá esse aqui é o mecanismo dos braços e palhetas do limpador tá e esse motorzinho elétrico está instalado aqui à frente do caminhão e esse conector aqui é que recebe os comandos lá da chave de seta e também do relé temporizador então é dessa forma detalhe é que esse motorzinho aqui é um motor muito bom tá e dificilmente você vai ver alguém mexendo nesse motorzinho aqui tem uma durabilidade bem alta tá dificilmente dá problema esse motorzinho elétrico aqui do limpador de para-brisa do axel ok e é dessa forma então vamos para mais detalhes então aqui siga-nos aí beleza então pessoal vamos então aqui para o diagrama elétrico para gente agora dessa vez em interpretar aqui aonde se localiza aqui o posicionamento do fusível né fusível de proteção aí do sistema do limpeador limpador de para-brisa no caso de não funcionar de forma alguma aí você tem aqui o diagrama elétrico né essa parte aqui ó você vai ser o desenho aí da sua base de fusível né para você tá aí identificando melhor e na parte maior aqui ó você vai ter o significado aqui né e a aplicação e até mesmo a capacidade em ampere dos fusíveis então nesse caso aqui do limpador e lavador do para-brisa é o mesmo fusível que é o 27 de 10 amperes ele funciona esse 15 aqui o significado dele é que ele funciona após ligar a ignição então é limpador e lavador do para-brisa 15 uma corrente pós-chave então número 27 10 amperes ok aonde está aqui então número 27 para você identificar qual é qual é o fusível do limpeador do limpeador de para-brisa então veja bem onde ele está aqui ó 27 se você contar as filas de fusível aí de pé da esquerda para a direita vai estar aí na quinta fila e é o terceiro fusível e é o terceiro fusível descendo essa fila então esse cara aqui vai ser o fusível do seu limpador de para-brisa tá identificado primeira coisa aí já consulta se o mesmo não está queimado valeu então pessoal me despeço de todos por aqui agradeço a todos aí pelas visualizações quem gostou aí deixa seu joinha quem não é inscrito aí está convidado a se inscrever no canal deixar seu joinha compartilhar esse vídeo com os amigos e deixa nos comentários aí o que você gostaria de estar vendo aqui no canal para gente tá atendendo aos pedidos por aí vou tentar no próximo vídeo aí e tá fazendo também temporizador do 20 e 40 que é um pouco diferente aí mas funciona basicamente igual porém com funções aí do relé um pouco diferente E aí